Música Olá, está no ar mais um Bahia Motor pra você que é apaixonado pelo mundo automotivo. E aí, preparado para as novidades da semana? Então dá só uma olhada no que preparamos pra você. Música O Bahia Motor mostra o processo de fabricação de capacetes. Ford mostra a linha 2018 do New Fiesta. Vamos reforçar a importância do cinto de segurança. Célio Galvão fala com exclusividade sobre sua saída da Ford. Compra e troca no bazar da Harley Davidson. Mitsubishi Motorsport termina com emoção. Uma bonita festa vai marcar o encerramento de velocidade na terra. Tudo isso você confere agora no Bahia Motor. Música O programa Bahia Motor foi acompanhar os passos da fabricação de capacetes numa fábrica localizada na Bahia. Veja só que novidade massa. O capacete pode ser considerado o melhor amigo do motociclista. Existem diversos modelos, dos mais populares até os mais tecnológicos. O uso do capacete é obrigatório no Brasil e serve para absorver o impacto em casos de acidentes, preservando assim a vida do piloto e a do garupa. O programa Bahia Motor veio até uma fábrica de capacetes aqui em Salvador para mostrar todo o processo de produção. Quem explicou todo o processo desde a entrada da matéria-prima até o capacete ser embalado e estar pronto para ir à vitrine das lojas foi o gerente da fábrica, Ricardo Gomes. Tudo começa com a resina. É uma resina termoplástica, chama ABS. Ali começa o capacete. Elas vão para as máquinas, se chamam máquinas injetoras. Essa resina vai para o transportador e lá ela é secada por duas horas e aí sim ela entra na nossa máquina injetora e ali é injetado dentro do casco. Cada casco tem o seu modelo. Esse modelo para a injeção gira em torno de um minuto cada casco. Todo casco nosso, após ele é injetado, ele recebe uma etiqueta de rastrabilidade. Através dessa etiqueta, a gente consegue rastrear tudo o que aconteceu desse modelo, desse capacete. Quem injetou, que máquina injetou, qual foi a hora que injetou, que operador que injetou. Isso tudo é uma necessidade que a norma exige. Nosso casco tem que ser rastreado. Nosso lote do produto tem que ser rastreado. Por quê? Qualquer motivo que se tenha de problema aí fora, a gente consegue trazer o problema para dentro da fábrica e tentar resolvê-lo antes que chegue na mão de alguns clientes. Uma vez etiquetado, ele começa todo um processo de montagem. Começa com os rebites, com a cinta de montagem. Depois vem o isopor. O isopor é aquele item que define o tamanho, que é muito importante, que absorve realmente o impacto. É muito importante o isopor ser de uma empresa que também atende os requisitos da norma. Após a colocação do isopor, vem a forração, a viseira. E principalmente no final, a último posto, que ele é a inspeção final. E nele, após o capacete ser todo avaliado por nossa inspetora final, ele recebe um selo do Inmetro. Esse selo, quem nos fornece é o Inmetro, ele é controlado. Então, todo capacete tem que ter esse selo. E original, é importante que seja. Uma vez que se definiu a cor que o capacete já tinha pintado, daquela cor bege, nós pintamos inúmeras cores. Essa aqui, em específico, é a vermelha. Ele passa por dentro dessa cabine de pintura, recebe a tinta, que é a tonalidade que a gente define. Após isso, ele recebe uma camada de verniz. Esse verniz, ele tem um tratamento que ele passa por um sistema chamado UV, ultravioleta, que ele tem uma cura imediata. Então, após ele passar pelo processo de pintura e UV, você já pode manipular na linha de montagem. Então, nós não temos tempo de espera. Esse aqui é um exemplo do capacete já finalizado. Já com o seu selo de Inmetro, já com a sua etiqueta de identificação, ele todo completo. Esse aqui é a linha, mais ou menos, de alguns modelos que nós temos. Uma vez que ele fechou, ele vai para a caixa dele, com a etiqueta dele, para auxiliar o pessoal da expedição, para poder embalar os pedidos e entregar para os nossos clientes. A Ford do Brasil apresentou a linha 2018 do New Fiesta. A montadora está apostando no crescimento deste importante segmento. Selma Moraes, foi lá conferir. Bom, o programa Bahia Motor está no campo de prova Tatuí da Ford. E olha, nós viemos acompanhar o lançamento do New Fiesta da linha 2018. E eles fizeram uma pesquisa. Em primeiro lugar, o consumidor disse, eu quero estilo. Eu estou ao lado de Fernando Pfeiffer, gerente de produtos da Ford. E o New Fiesta chegou cheio de estilo, Fernando. Exatamente. O New Fiesta, ele é um produto que é uma referência dentro do mercado de compactos premium. O grande atributo de compra que realmente atrai esses consumidores é o estilo arrojado e as linhas modernas do New Fiesta. E nessa geração 2018, a gente vai ainda além. A gente aprimora ainda mais esses elementos, trazendo ainda mais sofisticação para a frente do carro. Então, como os nossos amigos explicaram durante as apresentações, quando você olha para a frente do veículo, ele ficou ainda mais sofisticado com esses elementos de requinte, com os cromados, com linhas mais vigorosas, com cortes mais agressivos. E realmente, é para aquele consumidor que quer chegar em grande estilo em qualquer lugar por onde ele passa. Ele também traz muito mais recheio tecnológico. Essa geração agora tem SYNC 3. Ele tem um sistema de multimídia de última geração que permite você interagir com o seu celular Apple ou Droid, espelhando funções do celular dentro do seu veículo. Vocês estão com três versões. E cada versão oferecendo um pacote extremamente atraente para o consumidor. Vamos dar uma pincelada em cada uma dessas versões. Vamos. O veículo vai trabalhar com uma espinha dorsal de três versões. A SE de entrada, a SL intermediária, para quem busca mais conforto e conveniência, e a Titânio, que é o veículo na sua melhor apresentação, na sua melhor roupagem. É o top, né? Então, para ambas as versões de entrada intermediária, a gente vai ter dois pacotes de opcional. Um pacote que privilegia a aparência, que é o pacote Style. O Style, ele tem rodas 16 polegadas com uma pintura completamente diferenciada. Na frente, nos espelhos e no farol de neblina, ele recebe acabamentos de preto alto brilho. Então, o veículo fica bastante arrojado, com uma pegada bem esportiva. Ou então, o consumidor pode optar por um pacote de mais conforto e conveniência, com a transmissão sequencial de seis velocidades, e o multimídia já na série de entrada. Lá em cima, na versão top Titânio, você tem como pacote adicional, uma versão Plus, com mais tecnologia e mais segurança. Então... Em termos de segurança, a Titânio vem realmente completa. A versão Titânio é aquela que tem os sete airbags, um equipamento que nenhum outro competidor oferece até hoje, depois de tantos anos de estrada do New Fiesta, e traz todos aqueles equipamentos de vanguarda, como o acendimento automático dos faróis, o sensor de chuva, o espelho retrovisor eletrocrômico, ele tem acionamento do motor através do botão de partida. Então, é o carro na sua melhor roupagem, é o topo de linha. Beleza. Fernando, para a gente encerrar, 19% de New Fiesta é vendido na Bahia. E esse é um número muito interessante, mas poderia ser melhor. O que é que está faltando aí para apimentar um pouquinho esse número que vocês divulgaram? Exatamente. 19% é um número muito expressivo, mas a gente quer ir adiante. Bahia realmente representa um mercado muito significativo, de muita relevância para a Ford, muito mesmo pela associação que a gente tem com a região, o fato de a gente ter uma operação e um relacionamento muito próximo com o Estado. Então, a gente vê muitas oportunidades para esse produto, se complementando junto com o K. Vamos lembrar que o K e o New Fiesta formam a dupla campeã da Ford, sobretudo na Bahia. Realmente, o K fez segunda posição na indústria total do Brasil no último mês e a Bahia realmente é um dos estados que mais contribui. E a gente precisa realmente estar cada vez mais próximo do consumidor, soltero-politano, consumidor baiano, que tanto prestigia a nossa marca. Pelos números que a Ford apresentou aqui, nesse lançamento da nova linha 2018 do New Fiesta, a Bahia está em terceiro lugar em vendas no Brasil, tanto de New Fiesta quanto do K. E agora vamos falar de segurança. O Bahia Motor reforça a importância do uso do cinto no banco traseiro. 50,2% dos brasileiros não utilizam o cinto de segurança no banco de trás do veículo. Para saber mais sobre esse assunto, o Bahia Motor vai até a Transalvador. E se você quiser pegar carona com a gente, põe o cinto de segurança, viu? Hábito comum ao brasileiro há alguns anos. O uso do cinto de segurança no banco dianteiro é uma realidade que não se repete quando se trata da utilização do equipamento pelos passageiros que viajam no banco traseiro. Segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde do Instituto Brasileiro de Estatística, o IBGE, é apenas 50,2% dos passageiros no Brasil usam o item de segurança no assento de trás. Além de ser lei e ter punição por multa em caso de não uso, o cinto de segurança salva vidas, pois reduz o risco de morte ou agravamento de lesões traumáticas em caso de acidente de trânsito. De acordo com o gerente de trânsito da Transalvador, Antônio Nery, a não utilização do cinto de segurança no banco de trás coloca em risco também o condutor e o passageiro da frente. Em caso de colisão, o cinto de segurança no banco traseiro tem a função de evitar que os passageiros sejam projetados para fora do veículo e também de evitar que ele seja projetado contra o motorista ou contra o carona que estão no banco da frente. Certamente, com o cinto de segurança, estatísticas nos mostram, inclusive pesquisas da Abramete, que o uso do cinto reduz em cerca de 45% o número de mortes em casos de passageiros e motorista e cerca de 75% nos passageiros do banco traseiro. Já no caso do uso de cinto de segurança, para crianças de 0 a 7 anos, é necessário o uso da cadeira de assento. Existem os equipamentos disponíveis aí no mercado para que as pessoas possam transportar com segurança suas crianças, seus entes queridos. Então, até um ano de idade, a criança tem que ser transportada no bebê conforto de 1 a 4 anos na cadeirinha e de 4 a 7 anos ou aí ao peso de 35, 40 quilos um assento de elevação. E todos esses equipamentos são presos a um cinto de segurança. O gerente de trânsito ainda comenta que durante as fiscalizações de trânsito os fiscais são orientados a aplicar a infração, conscientizar o condutor e passageiros solicitando que coloquem os cintos. Detectando o não uso, o infrator é notificado aí pela infração e ele terá aí 5 pontos no pontuário, é uma infração grave e terá o valor de R$ 195,23 e ele é obrigado a colocar o cinto de segurança para prosseguir a viagem. Depois de 40 anos de atividades na Ford do Brasil, o diretor de comunicação Célio Galvão pendura as chuteiras e deixa a montadora. Ele falou com exclusividade ao programa Bahia Motor sobre esse momento. Foram 40 anos de estrada, muitas emoções, dezenas, eu diria centenas praticamente de lançamentos, muita história para contar, mas está chegando a hora dele deixar a Ford do Brasil. Eu estou falando do diretor de comunicação Célio Galvão. Célio, que caminho, que jornada, quanta história para contar ao longo desses 40 anos? Verdade, Selma, e falando aqui com a Bahia é uma emoção ainda maior porque eu vim com essa fábrica da Ford aqui em Camaçari, e sempre trabalhando na assessoria de comunicação, sempre tendo passagens. Claro que na minha carreira houve assim, nuances, porque eu comecei com o Corsal 2, depois você vê o Corsal Abelina 2, Del Rey, muitas crianças nem sabem o que se trata isso. Aí depois o Escort, e assim por diante. Alguma coisa marcou muito você ao longo desses 40 anos? Claro, muita coisa, mas o que você destacaria aqui para a Bahia? Olha, sem dúvida teve vários momentos. Um dos momentos na década de 80 foi o lançamento do Escort. Ele era considerado realmente o primeiro carro mundial que fazia uma plataforma em vários lugares e veio para o Brasil. E o astro desse lançamento, sempre a gente escolhe alguma pessoa, era o Ayrton Senna, foi o Ayrton Senna, tem fotos até hoje com a Escort XRT, que depois evoluiu para a Conversível. Esse foi um momento muito marcante. Também na minha carreira, um momento marcante, foi dentro da Autolatina, foi o relançamento do Fusca no Brasil, porque foi o conceito do presidente Tamar Franco de lançar os carros populares, 1.0, e uma coisa inesperada, que era o lançamento do Fusca, que já tinha saído da linha, e eu tive uma participação muito ativa dentro da Autolatina, que eu era do grupo que compunha tanto a Ford quanto a Volkswagen. Teve também outros produtos que eu acho que foi marcante, que foi tanto o Fiesta, que temos aqui, o primeiro Fiesta, o Focus, mas sem dúvida um produto marcante mesmo foi o EcoSport, porque o EcoSport, ele inaugurou um segmento, desenvolvimento, naquela época esses utilitários esportivos eram só caros, grandes, importados, e veio um compacto, um utilitário esportivo compacto, mais acessível para a maioria das pessoas, e que foi feito na Bahia, e que foi feito em Camaçari, quer dizer, inaugurando a fábrica de Camaçari, pela primeira vez uma indústria automobilística acreditava no Nordeste brasileiro, eu acompanhei desde a terraplanagem até o lançamento da fábrica, que hoje é um sucesso com mais... É uma referência para o mundo, né? Sim, com mais de 300 mil carros produzidos, com capacidade de produção, três turnos mesmo com essa crise toda, e foi uma satisfação muito grande. Agora, no liminar da minha carreira, nos últimos dias aqui, eu começo o lançamento do Mustang, que é outro ícone, que levou 50 anos, quase a minha carreira no Ford, para chegar no Brasil, chega, eu vou dar o pontapé inicial, e depois vou me dedicar a projetos pessoais. Mas antes de você virar a chave, vamos falar um pouco sobre quanto é essa quantidade enorme de jornalistas que passaram sob o seu comando, que trabalharam ao seu lado, e que hoje bateram asas também, e tem vida própria. E você deixa muita gente, você fez uma escola aqui dentro da Ford. É verdade, eu sou bem, sou fruto de uma escola, que o Luiz Carlos Seco, que foi o grande mestre do jornalismo empresarial, automotivo, que me ensinou basicamente tudo o que eu sei hoje. E eu me orgulho de ter seguido a escola dele. Na realidade, eu comecei na Ford numa condição muito especial, muito especial, que está muito ligada a você. Eu comecei na Ford como cobertura de automóveis, na corrida de automóveis, na Fórmula Ford. 40 anos não são 40 dias. Você plantou muita semente, e você tem muito o que colher ainda. Muito obrigado, obrigado por essa oportunidade aqui. Eu quero dizer que eu estou saindo por iniciativa própria, eu estou saindo por, chegou a hora mesmo, e também, ainda aproveitar um pouco aí, que eu tenho aí de energia, para ver se profissionalmente eu consigo fazer outra coisa, ou pelo menos aproveitar a vida, né? Beleza. É isso aí, Célio Galvão, diretor de comunicação da Ford do Brasil, está encerrando a sua carreira na Ford, pelo menos por enquanto, mas ele ainda tem muita lenha para queimar. O Bazar HD vai movimentar centenas de amantes da Harley Davidson, com vendas ou trocas de produtos dessa importante e tradicional marca. No próximo dia 16, um grupo de motociclistas amantes da Harley Davidson, vai realizar um Bazar HD, o terceiro do ano, que promete ser ainda mais emocionante que os dois primeiros. Esse é um evento de confraternização de final de ano, onde estarão reunidos os motociclistas amantes da Harley Davidson, e que aproveitam a oportunidade para realizar um grande Bazar, com compra, venda e troca de peças, acessórios, motos e muitas outras opções. Segundo os dados, são mais de 800 motociclistas em todo o estado da Bahia, donos de máquinas da Harley Davidson, a moto dos sonhos de muitos. Os proprietários de motos Harley Davidson normalmente são grandes formadores de opinião e consumidores de produtos de marca prêmio, todos apaixonados pelas motos e por personalizar a maioria delas. A ideia do Bazar HD é que os harleiros possam negociar peças, acessórios, roupas, capacetes e muitos outros itens, num grande bazar. O encontro acontece no dia 16 deste mês, das 9h às 4h da tarde, no empresarial João Fonseca, na Orlando Gomes. O Bahia Motor vai lá conferir. A festa de encerramento da temporada da Mitsubishi foi sucesso absoluto. Na Motorsports, as emoções foram até o final. Para fechar com chave de ouro um ano repleto de aventuras off-road, as duplas do Mitsubishi Motorsports e as equipes do Mitsubishi Outdoor se reuniram no autódromo Velocità para a Superfinal Mafri, que marcou o fim da temporada 2017 das competições da marca dos Três Diamantes. O dia foi agitado e repleto de atividades com cinco eventos acontecendo simultaneamente. Além dos dois ralis, o autódromo também recebeu a final do Mitsubishi Cup, o rali cross-coultre de velocidade mais tradicional do país, além do Fun Day, uma prova de regularidade na pista, e o Lancer Day, um Track Day para proprietários do Lancer Evolution. A final do Mitsubishi Motorsports teve características marcantes. Enquanto a categoria Turismo Light foi em direção a Itapira, em um divertido trajeto de 120 km, as categorias Master, Graduados e Turismo percorreram 180, com piso muito liso e passando por mata nativa no entorno do autódromo. Quem se destacou nesse cenário foram duas duplas femininas. Na categoria Turismo, Sandra Dias e Minai Miauti foram as grandes vencedoras do dia. Para elas, o nível técnico do campeonato aumentou conforme as etapas foram passando. E agora existe cada vez mais duplas femininas, conseguindo boas colocações. Outra dupla feminina que subiu no lugar mais alto do pódio foi a piloto Paula Breves e a navegadora Vilma Rafael, da categoria Graduados. Essa foi uma etapa de superação. Durante toda a trilha, elas tiveram que manter a concentração para alcançar o pódio. Já na Master, quem levou a melhor foi a dupla Renato Martins e Enedir Júnior, de Belo Horizonte. Eles conseguiram uma vitória na abertura da temporada e outra agora, no encerramento. Na Turismo Light, reservada para quem está começando, Rafael Abreu e Heber Oliveira destacaram a sensação de liberdade a bordo de um Pajero TR4, conseguindo a primeira colocação. Em um ano muito disputado, a definição do campeonato ficou para essa última etapa. Na categoria Master, Paulo Góes e Jonathan Ardigo terminaram a competição em primeiro lugar. A dupla já havia conquistado o título da temporada do Nordeste. Já na Graduados, o piloto Glauber Fontoura foi o campeão entre os pilotos, enquanto Alexandro da Silva ficou em primeiro lugar entre os navegadores. Entre os competidores da Turismo, o piloto Igor Carvalho e o navegador Gilberto Júnior foram os campeões da temporada. Uma grande festa está sendo preparada pelo Clube de Automobilismo da Bahia para as duas etapas que encerram a temporada de Velocidade na Terra. Não dá para perder. Para coroar o sucesso da temporada deste ano de Velocidade na Terra, o Clube de Automobilismo da Bahia está programando uma série de atividades, visando as disputas das duas últimas etapas de 2017. Programadas para o dia 17 de dezembro, as duas etapas finais da temporada vão valer pelas disputas dos dois últimos títulos, que ainda não estão em jogo, nas categorias Turismo e Speed. Na categoria Kart Cross, o título já está nas mãos do piloto Romero Sampaio, desde a última etapa. Dos títulos em jogo, o mais encaminhado é o do piloto Reinaldo Lucas, na categoria Speed. Nas últimas provas, ele não tem facilitado a vida dos seus adversários e dificilmente deixará escapar a chance de mais um título. Já na categoria Turismo, a disputa está mais acirrada, especialmente entre os pilotos Hamilton Santos e José Nicolau, que venceu as duas últimas etapas e colocou lenha na fogueira da competição. Mas, fora das pistas, muitas festividades para o público que compareceram ao circuito Lelo Bala, em São Francisco do Conte. Haverá uma completa praça de alimentação, com área infantil, muita música, estacionamento e segurança. O Campeonato Baiano de Velocidade na Terra tem um patrocínio da Petro Bahia, governo do Estado da Bahia através da CETRE faz atleta, e da Prefeitura de São Francisco do Conte. A competição tem supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia, Confederação Brasileira de Automobilismo, e a realização do Clube de Automobilismo da Bahia. Coloque na sua programação e vá vibrar com os pilotos de velocidade na Terra. É de graça! Está chegando ao fim mais um Bahia Motor, mas nós não paramos por aqui, continuamos nas redes sociais como o programa Bahia Motor, no YouTube, Instagram e também no Facebook, e você pode rever todos os programas totalmente online, e você é super bem-vindo, tá certo? Semana que vem estamos aqui de volta, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, e eu estou aqui, hein? Te esperando! Tchauzinho!